Pura que eu puro Gui! Pura que eu puro! Pura que eu puro! Tira o celular! Pega o celular agora! Pura que eu puro! 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 Gui! Você não quer parar com isso não? E ir lá na casa da minha mãe comer um churrasquinho? Gui! Na barriga ou na barriga? Gui! Se eu fosse seis eu parava! Eu parava! Entrou uma na barriga agora! Eu parava se fosse seis hein! Amoleceu! Amoleceu o cocô! O menininho de mamãe! O menininho de mamãe aqui! Machucou aqui ó! Olha lá o mosca batendo no seu filho! A hora que você mandou eu saí de lado e só encostei! O vídeo vai pegar certinho! Rapaziada! Hoje em vez dos meus amigos ficarem lutando boxe! Mano eu tava lutando boxe até agora! Por isso que eu to com esse caráter overrated! Ele vai com um braço só e ele vai com os dois! Tamo vamo! Demorou então! Deu choque! Você com o braço! Como que é? Eu vou com o braço e ele vai com os dois! Ô Gui! Para com isso Gui! Vamo lá na casa da minha mãe comer churrasco! Casa nova da casa da minha mãe! Vamos! Você faz campanhas? Ei! Fala assim! Eu caso mais dois mil assim! Rapaziada! Hoje é o seguinte mano! Hoje eu vou levar os meus amigos pra ir lá na casa da minha mãe! A casa nova! Mano! A coisa mais linda do mundo! Pra eles conhecerem tá ligado? E eu vou fazer um churrasquinho lá! Pra reunir toda essa galera! Mano! Vamos ver quem vai lá conhecer a casa nova da minha mãe! Mano! Eu tava lutando box até agora com o Mosca! Porque se par! A gente vai fazer uma luta né? Mano! Um que? Você não me desafiou seu vagabundo? Não! Mas eu to vendo você treinando demais! Não! Treinei só um pouco! Ô Mosca! Eu não fiz só uma aula! Ó! Não vale treinar mais que eu! Que daí é apelação! É só você fazer a aula também! É! Ó! Amanhã eu chamo até você! Amanhã nove horas eu vou fazer mais uma aula! Então é nove horas eu vou vir dar aula aí! Obrigado! Fechou? E a gente vai fazer a nossa luta! Só do jeito que você vai ficar lá ó! Só para quando tomar nocaute pode ser? Isso! Demorou! Só quando perder uma lente! Só quando alguém desmaiar ou perder uma lente! Demorou então! Depende de que... Você vai lá na casa da minha mãe? Boa! Casa nova! Mano! Casa nova de verdade mesmo tio! É muito massa! É muito linda lá! Vambora! Sem uma cara mesmo! Não vou nem tomar banho! Vou dizer que eu to encardido mesmo! É não! Pula na piscina te empresta o shorts! Vamos fazer acontecer! Vou fazer um churrasquinho de picanha! Picaninha! Piscininha! Gole! Mano! Tudo de bom! Como é que era? Cestinha! Cestou né pai? Cestou bebê! Ô Gui! Termina então! Vou te esperar na casa da minha mãe! Boa luta para você! Mano! Bom treino! Mosca! Você também está convidado! Conheceu a casa da minha mãe! Demorou? Ô Boto! Eu ia chamar você! Mas não vai dar não! Olha o tamanho de você! Não cabe aí! A casa é pequena! Mas você pode lomba! E aí! Você vai? Conheceu a casa nova da minha mãe! Opa! Não tinha vida! Aham! Quer ir? Eu quero! Que dia! Oxe! Agora? Daqui a pouco! Já estou indo lá fazer churrasquinho! Bora! Vai lá Tirene! Quero! Na casa da minha mãe conhecer a casa nova dela! Quero! Pode ir lá! Vou lá fazer um churrasquinho agora! Demorou! Não! Não! Churrasco do Léo! Churrasco do Léo! Churrasco do Léo! Não é miserável! É filho! Você está falando de comer? Eu vou ir! Tá vendo? Ô Gabs! Vou lá na casa da minha mãe! Você está convidado! Conhecer lá! Fazer um churrasquinho! Mano! Cestou! Tá ligado! Tá ligado meu parceiro! Mano! Convidei todo mundo da casa! Mandei mensagem no grupo! Vou mostrar para vocês! Ei! Cestou cara! Deixa eu te dizer um churrasquinho deles! Lá na casa nova do Léo! Esqueça tudo! Esqueça tudo! Esqueça tudo! É rapaziada! Chamei todo mundo! Coloca o nome aí! Léo Coronado! Renato! Márcio! Jota! Lombardi! Boto! Mano! O Bruno não está aqui em casa! Anache está aqui também! Oiêêê! Quer ir lá? Aonde vai? Vai comer churrasco! Lá na casa da minha mãe! Nós vai? Bora? Vamos! Então vamos então! Oi Léo! Oi Léo! Bom que você está? E você? Vem também! Hoje é churras então? Churrasquinho na casa da mãe! Whisquim! Gelo de coco! É um gato! Hum hum! Vambora! Do jeitinho que minha mãe falou pra eu não fazer né? É! Do jeitinho que sua mãe falou pra você terminar comigo! O Zé! É que eu estava lá o dia que você foi escolher a casa! Os moleque não viu ainda? Não viu! Ninguém viu! Só eu que vi! Só você! É! Então vamos! Então nós vai! Nós vai indo! Nós vai fazendo churrasquinho! Daqui a pouco nós estamos juntos! E aí Sara! Oi! Vamos conhecer a casa nova da minha mãe! Bora! Vou fazer um churrasquinho lá! Sério? Aham! É um barraco! Olha! Tudo na faixa? Tudo na faixa! Ah! Bora! Aham! O Léo nem avisou a família dele! Não! Avisei agora! Bora! Então bora então rapaziada Sky! Quer ir também? Sky! Quer ir? Quer dar uma vartinha? Conhecer a casa nova da mãe! Quer te ouvir? Rapaziada! Tá todo mundo aqui em casa que as meninas estão fazendo uma luta muito louca! Olha lá! A Elô tá batendo no moço! A Nasha tá treinando pra me bater! O bagulho tá louco! Mano! Depois colocou esse ringue em casa rapaziada! O povo só tá pensando em bater! Mano! E eu mesmo tô louco pra arrebentar o coronado! Mano! Eu vou acabar com essa vida coronado! Mano! Vai ser muito boa essa luta! Então vambora! Você vai com nós né? Vou lindão! Vambora então na partilha! Vou dar a chave do carro pra vir lá! Mano! Nós estamos indo pra casa da minha mãe! Porque sextou e tem churrasco e cachaça! Meu parceiro! Ó a braba aí ó! Mano! Esse carro aqui é sensacional! Mano! Olha isso aqui! Isso aqui não dá meu parceiro! Não dá! Mano do céu! Ó o barco ligando! Chamos! É! Meu parceiro! Mano do céu! Manda aí! Fala 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 aí! Fala! Foi um curtir meu ovo! Então vamo lá rapaziada, eu to vindo pra casa da minha mãe... Mano do céu! Olha o bonde meu parceiro! Olha o bonde! Golfão... Esqueça tudo pai! Cê está doido? Mano do céu! Bora meu parceiro! Bora! Mano do céu! Esse Camaro do Coroná ta bonito! Vamo! Bora meu parceiro! Esqueça tudo! Mano! de verdade, vai ser um churrasquinho deles, hein? Mano, mano, de verdade, já liguei na casa de carne, já liguei no açougue, mano, comprei muita carne, comprei mais de 500 reais em carne, tá ligado? Pra receber todo mundo, e mano, tomara que dê, tá ligado? Vamos inaugurar a casa da minha mãe, em grande estilo, vamos fazer um churrasquinho da hora, gostosinho, e mano, vamos curtir, tá ligado? Encelera aqui, encelera aqui! Fora, meu parceiro! Tá boa! Mano, essa Lamborghini aqui, meu Deus do céu! Não dá, mano! Um V10, mano, um V10! Ó! Olha isso! Mano, o bagulho é surreal, velho! Olha! Meu Deus do céu! A reduzida disso aqui não existe! Cê tá doido, do meu pai! Mano, uma tempestade, rapaziada! Junto com o sol! Mano, olha a tempestade aqui! Mano, que é isso? Que é isso? Não é aquela chuvinha quando tá muito calor? Mano do céu! Não tô entendendo nada! Cê tá doido? Cê tá doido? O tempo sempre abre e sempre forma um acuíris, mano! Então, nunca deixa uma tempestade te abalar, tá bom? Cê tá doido, meu parceiro! Chegamos, rapaziada! Aí, mano! Primeira vez que minha Lamborghini tá aqui na casa da minha mãe! Mano do céu! Será que vai passar aqui, ó? Será que passa? Cê tá doido? Cê tá doido! Vai passar? Pode ir, pode ir! Vai! Esquerda, esquerda! Aí, vai! Aí, ó! Passou, rapaziada! Mano, eu só não dei uma aceleradona aqui na garagem, porque olha onde que ficou o novo viveiro da coruja! Mano, fiz uma casa pra coruja, ó! Olha ela lá! Ô, Pincéis! Mano, olha o tamanho da casa dela, meu parceiro! Mano, ficou top demais! Gostou? Mano, foi... Tipo, de verdade, Gui! Olha o tamanho da garagem! Cabe os carros! Eu gostei que na frente é uma praça que eu... Ó o arco-íris lá! O dia tá perfeito! O dia tá perfeito, mano! Eu mostrei o arco-íris! Mano, o arco-íris que lindo ali, rapaziada! Mano, choveu do nada! Ficou sol de novo! E aí, vamos fazer a carninha ou não vamos? Não! Mano, olha o tamanho da garagem, do bagulho! Massa, né? Essa é a minha garagem vizinho... Não sei quanto é essa! E aí, nego? Massa casa ou não? Bonita, mano! Bonita, né? Mano, tamo ajeitando ainda! Na verdade, as coisas já tá tudo ajeitadas! Agora eu tô mexendo com os pneus do meu 350Z, que agora vai ter um evento! Quero trocar esse para-choque batido aqui, que já chegou! E a gente montou os pneus hoje, né, pai? A gente montou, né? Todos, Filipe! A gente montou, né? Só faltou dois, ó! Aqui, ó! A gente, eu e você montou, né? É, você me ligou aqui sete vezes, bebê! Mano, colocamos um pneu usado a nova e no Z pra gente gravar os vídeos de drift pra vocês! E minhas coisas 350Z, mano, fica aberta, né, pai? As coisas fica aberta! Você tirou vida, né, Filipe, pra fazer drift? É isso que dá, ó! Não, não tirei não! É só fechar aqui, ó! Você vai me humilhar no vídeo! Ó, acho que não dá! Mas eu já falei pro Renan, na garagem de casa, se tirar todos os carros, dá pra fazer drift com o Z na garagem de casa! Eu também acho! Porque só tem um pilar! Tipo assim, se eu não tem esse pilar, não tem mais nada em volta! É verdade, eu também acho! Mas tem que ser o toque! Vamos conhecer a casa? Mano, vamos conhecer! Vem conhecer a casa! Gente, mano, aqui tem uma senha, que eu não sei qual é a senha, eu troquei a senha! Essa ali, ó! Eu não sei qual é! Eu vou passar pra ligar, meninos! Eu trouxe essa, essa maçaninha da eletrônica, que todo mundo colocou! Mas ela, então, entra em casa! Ô, minha princesa! Ô, cachorrinha! Já levou um rola! É, já cresceu! Oi, mãe! Vamos? Ai, que cachorrinho! A regrinha do pé direito, hein, rapaziada! Gente, bem-vindo à casa nova da minha mãe! Que nervoso! Massa, né, mano? Nossa senhora! Ô, não é uma casa nova? Mano, ó, 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 ó! Cachui! Todo mundo vai reparar, as casas que todos os fios pegou, eu, Renan, Renan, era só casa antiga! É! Casa véia! Olha isso, mano! Mano, tem LED no teto! Zero bagulho, mano! E aí, cachorro? Eu te peguei no colo, você era desse tamanhozinho! Era, cara! O bagulho gigante pesqueou! Aqui, sala! Ó, vou te falar! Aqui é a sala, aqui é um lavabo, aqui é um quartinho de edição do meu irmão e da minha mãe num escritório de jogo! Não tem ninguém aí! Porque o quarto do meu irmão, ele é só pra dormir! Igual eu fiz! Eu coloquei um computador gamer pra ele aí! Igual eu fiz! Tá ligado? Legal, Léo! Aqui é a sala, mano, bem bonita, ó! Bem bonitona! Aqui é a cozinha! Tem três andar? Tem três andar, mano! Três andar! O bagulho é gigantesco, nego! Juro! Ó, se você tirar essa grade, Zé, você tá ligado, né? Solta a pipa? Ó! Solta a pipa, mano! Pior que é! Pior que é, mano! Tá aqui, ó! Mano, ali embaixo é a área de lazer e em cima... No cara! Ô, Zé! Ah, não! Ô, 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 Alex! Cadê o Yurgut? Yakut? Tem! Ah, não! Na minha geladeira tem... Não, 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 não! Tem monstro também ali, tem Furioso! Vai procurar tudo! Vai ter coisa boa! Alex, onde você vai? Esse aí vai jantar, mas... Ah, ô, Zé! Deixa eu me afirar! Ô, Zé! Ô, Zé! Ô, deixa eu rascar aí, Zé! Oi! Vamos lá! Oi, Tita! Léo! Bom? Bom? Bem? Léo, vou dar um presente pra sua casa, Léo! Ah, eu não precisava! Trouxe lá de casa pra te dar um presente pra sua casa! Ah, mano, obrigado, velho! Eu vou deixar aqui porque vai deixar bonito o ambiente, né? Entendi, obrigado! Tem quarto nessa casa? Mano, eu não tenho quarto nessa casa! Na outra casa eu tinha, mas eu não dormi lá! Mano, aqui em cima, Gui! Olha o que eu quero mostrar pra você! Mano, olha isso que louco! Aqui é o quarto da minha irmã! É o quarto maior da casa, é o quarto master! Mano, é muito sério essa casa! Ô, o dono dela fez... Ou reformou agora, ou a casa é em 2022, né? Mano, é em 2022! Olha isso aqui, mano! Uma sala de cinema! Tipo, tem uma salinha nervosa aqui, ó! Que piado! Mano, um ar-condicionadozinho, você assiste o filme... Mano, é a sala... Você tem a sua casa do jeito que todo mundo quer fazer! Caraca, é um cinema, mano! É um... Mano, tem um cinema aqui! Aí, o que a gente faz no final de semana? Desde todo mundo aqui no sofá até às oito... E a gente joga os colchão no chão, tá ligado? Só que quando a gente joga os colchão no chão, aí todo mundo fica junto? Pega uma pizza... Mano, sabe que você tem ideia de frente com a sua mãe? Aquele levezzinho que muda aqui atrás, mano... Nossa, é verdade! O cinema fica mais legal! Ah, do nada, pai! O que tem mais pra cá? Mano, ali é os quartos! Esse aqui é da minha irmã e esse aqui é da minha mãe e esse aqui é do meu irmão! Eu quero saber! Esse é o meu irmão? É, esse é o meu irmão! Legal, Delis, gostei! Delis! Eu nunca tive quarto quando eu era mais novo! Você teve quarto quando você era mais novo? Não, era só com meus irmãos! É, eu dormi na sala! Eu não era só... Banheiro! 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 Viado, olha que da hora! Ah, tem uma visão direto pra rua, Zé! Mano, e aqui tem uma sacada na traba, ó! Mentira! Nervosa, né? Ó, gente, tem um lugar pra você soltar pipa, hein, mano! Viado! Massa, né? Amorosa! Mano, olha... Você é uma cara mesmo? Olha o quarto da minha irmã! A sua casa é casa! Não é uma casa de youtuber que é cheia de coisa! Não, a casa da minha mãe é a casa da minha mãe, não! Tem um vídeo de carro velho, né? Parece que lá na frente tem pneu carro velho? Ah, pô! O quarto da sua irmã é gigante! É, viado! O quarto da sua irmã é gigante! Ele é maior que o meu quarto da casa! Gigantesco! Olha a vista! Por que você solta pipa, Zé? Viado, olha essa vista, mano! Aê, vizinho! Vou cortar todo mundo no dedo! Já, já, filho! Bem namorado! É hermoso, né? Olha aí, Gabi! É, eu conheci aqui! Eu conheci o? Oh, que grava, eu ajudei você a gravar! É mesmo! Você não tava! Era o Gabi que tava com o baial desgramado! Eu não entendi! Essa é a parte da casa ou é outra casa aqui? Essa é a minha casa! Acho que é a parte dela! É, a Leandro vai fazer churrasco! Olha, sei lá, pra parte de baixo? Sei lá, mano! É verdade, Gabi! Você que veio gastar o gravar, porque o Coronado, ele tava fazendo... Falar a verdade! Olha! Cês tão, ó, cês tão precisando... Eu vou lançar um curso de profissional capacitado, porque... É verdade! Mano do céu! Vou falar uma coisa pra você, que o Coronado nunca trabalha... Olha esse Lúcio, que bonitinho! No meio deles, cara! Mano, agora vai te pegar, Gabi! Vai na piscina! 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 As carnes! As carnes tá onde? Carne! Tá no seu carro? Carne? Como assim, carne? Como assim? Carne! Cês não pegou a carne? Que que? Cê pegou carne? Cadê a carne? Ah, mentira! Mano, as carnes, então! Ai, minhas, de sucesso, Zé! Sola aqui, moça, que vai ser aqui embaixo? Acho que não vai ficar... Não! Se liga, pai! Caraca! Se liga, pai! Filho! Pula aqui! Pula aqui! Pula aqui, eu pulo aqui! Pula aqui, eu pulo aqui! Ah, tá, porra! Ah, porra! Eu vou pro Zalei! Ah, porra! Tira o celular! Pega o celular, Coronado! Ah! 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 Mano do céu! Uh! Uuuh! Oh, e ela é quentinha, mano! Não tô fazendo essa piscina? Ah, merda! Merda, mano! Merda, merda! Vem, cachorro! Eu não venho! Uh! Uh! Eu queria que fosse! Quer pular, pô? Tá gostoso, hein, pai! Mano, é isso! Essa aqui é a casa nova dos meus pais! Legal, né, mãe? Mãe, tá vindo muita gente aqui! Muita! Muita! Mas não é muita, né? Hã? Tá fazendo a piscina? Não, ó! Tá vindo o Thiago, tá vindo o Renato, tá vindo o Teco, tá vindo o Goto, o Lomba, a Nath, a Sara, Elô, a Tirene... Meu Deus! Tá vindo... Não, tá vindo todo mundo! Só tranqueira! Tá vindo só, olha! Tá vindo geral! Geral, geral! É pra história, é pra história! Ela vai mostrar pra Letícia, que é uma revoada de verdade! Agora ela vai ver só! Isso aqui é uma revoada controlada, não é... Organizada! Organizada, isso aqui! Mano, vamos colocar então o fogo pra acender na churrasqueira! Massa aqui, né Neve? Da hora, é demais! Massa, né? Muito bonita! Muito caralho! Eu tô vendo! Tô vendo! Tô vendo! Tô com a piscina amanhã, ó! Mano, churrasqueirinha deles, vamos botar fogo aqui já! Botar fogo aqui já! Isso aqui! Isso aqui! Mano, até a hora os moleques chegarem, eu já vou botar fogo aqui na churrasqueira, já vou pegar as carnes, mano! Eu gastei 600 contos de carne, tá ligado? É muita carne, mano, comprei carne pra geral Comprei, eu acho que um quilo de picanha Dois quilos de contra Um quilo de... Mano, vai chegar as caras e você vai ver, vai chegar qualquer coisa pra caralho Mano, tomara que o povo goste da casa da minha mãe Porque hoje é a festa de inauguração Né? Da casa da minha mãe Né, mãe? Gostou? Gosta tudo? Bate Hoje vai vir todo mundo aí Cestinha, né? Cestinha, né? Cestou, né? Hoje pode Pode, né? Pop, tá? Então pega o uísque lá pra nós, então, mãe Eu peguei as carnes E já chegou a visita Eu vou comer Eu não sei porque eu vou comer, eu só chamei a Nath Nossa, que eu também, ó Vai ser um grupo aí, uma Nath, o Bruno, a Kani Mano, chegou as carnes E aí, Fê hoje? E aí? Bom demais, cara Chegou a tropa Chegou a tropa E aí, Chiriane, gostou da casa? Mano, cara, delícia Ah, né? Nossa, gostou de comer E aí, Sara, legal? Olha, serve o cara de, assim, de ganhar a gente, né? É, cara, gente, churrasco de tudo isso, né? É, gente, churrasco de tudo isso, né? Nossa, você gostou, né, Nath? Churrasco de tudo isso, né? Gostou? Nossa, gostei, parabéns Obrigado 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 É, vocês querem ver a casa lá em cima? Querendo Então quando minha mãe chegar, ela vai te mostrar Pô, só aqui embaixo tem duas salas de TV, ó Tipo, ali é uma sala que é outra É mesmo? É verdade E daí lá tem mais? Lá em cima tem uma sala de cinema É muito massa Aí tem a sala normal, que é a sala de cozinha É três andares? É três andares Você não tinha visto, né? É que eu acabei de mostrar pra rapaziada tudo com guia Na hora que jogar mais gente, eu mostro uma vez É, é bastante ver o Thiago Renato Vai esperar todo mundo chegar, porque daí Senão eu vou ficar subindo com todo mundo e mostrar pra casa Vai tomar aí, vai tomar um olhar o pico É Ô, amigo, você não pode sentar na sua cadeira, não Por quê? Não vai quebrar Ah, vai quebrar Não, vou sentar na qual eu quero Não, 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 faz isso, não Não, não vai quebrar É sério, ó Não, não vai quebrar Essa cadeira veio com a casa, ó Não, vai jogar assim Essa cadeira aí é de uma madeira muito especial Se ela quebra em pé no toro É, é Mano Bola uma em mim, não, eu Traz um louco pra me tomar, pô Você quer uma coquinha? Não, eu quero um louco brinca, cara Você quer uma cervejinha? Cervejinha? Ou quer leitinho? Não, leitinho é coisa pra falar Quero cerveja Vamos, ô, 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 tropeço Vamos, mordão Cerveja? Cervejinha Cerveja Certei leite Rapaziada, já coloquei fogo nessa churrasqueira linda e maravilhosa Vamos colocar um pouquinho de fogo Mano, foguinho Tadeles Olha só o que eu preparei pra gente, mano Uma peça de picanha Mano, contra filé Mano, franguinho Mano, olha esse franguinho Pedi um quilo de frango Pedi também um quilo de linguiça Mano, olha o tanto de contra filé que eu trouxe, meu parceiro R$129,00 Mano, um old par Mano, esqueça tudo Mano, hoje a noite vai ser top, mano E o que não podia faltar, né, Boto? Pãozinho de alho pra nós Hum Mano, olha essa peça de picanha Nossa Mano, vou fazer seladinha Mano, cortei em dois aqui Mano, olha isso aqui Contra Vai dar pra todo mundo Vai dar pra todo mundo É um bom churrasqueiro, dá pra todo mundo, né Não sei se a carne vai dar pra todo mundo Ô, louco, você acha que não? Você cada vez tá chamando mais gente, cara Mais gente? Não é perto de mais carne, então? Mandei minha mulher vinha, minha filha Pra conhecer a casa, né? Pra conhecer a casa É isso Eu não vou comer bem, elas vão ficar no prejú lá Entendi E aí, você tava conhecendo a casa? Sim Tá cagando Brincadeira Meu, você sempre me difama nos vídeos Mas eu não aguento mais isso, cara Desculpa, desculpa Não, eu aguento alguma coisa Sério que você faz isso, cala? Mano, é que assim Lá nós temos um cote de nomes Por exemplo, nós se espalha Todo mundo tem um cote de nome Eu, Leão E os caras falam Leão, meu, oi Já sei que sou eu Ah, Nath, é o gambá Vé, mas ela não dói, mano Ela já sabe quem é ela Por que gambá? Não sei, eu sou a mais cheirosa deles E o gambá Não é a mais cheirosa deles Você sabe que sim, bota O bu é a ratazana É E assim por diante, entendeu? Ai, não O bruno é o servo O romba é o urso O roma é o castor E o bruno é o servo Mas por que só ele fica com o bom, né? Sério Cada um tem um animal que merece, Nath Eu não tô aproveitando mais isso, não Leonardo, vai essa coisa? Tá, então vamos trocar? Onde vai gravar? Tá Ornita ou rir? Ah, vai te lançar Porque não faz nada, né? Ah, eu só tô vendo Não faz isso com ela, não Ô, Yota, você foi passar batom? Por quê? Porque eu tô vendo Onde vai com a minha boca, essa carcola? Tá vendo? Tem que reparar, né? Safado Tem que reparar Safado Não precisa não O bubo é ela, né? Rapaziadinha, já coloquei as carnes pra fazer Mano, agora eu vou colocar o salzinho Hum, mano, eu tô sentindo até o cheirinho aqui, ó Tô sentindo o cheirinho? Mano, tá muito bom Olha Nossa Salzinho Colocar o salzinho na picanha Mano, vai ficar uma delícia Mano, eu tô com muita fome Você tem que agilizar o processo Você tá doido? Eu também, mano, tô morrendo de fome Mano, de verdade Olha só Isso aqui, mano Essa picanha Essa Esse contrinha Mano, céu Perfeito, velho Já já vai sair uma carne Dele pra você Ó, quem tá com fome aí? Ah, cê sempre tá com fome, Boto. É todo mundo menos cê. Cês tão, mano, de verdade mesmo. Vai sair muita carne, muita. Tá saindo? Não, tá saindo já. Ó, ele tá vindo, só que tudo isso foi previsto. O quê? Ele tava numa lenda lá com o quadriciclo. Olha o que aconteceu. Noooosss. E o Thiago vai ajudar? Olha o Thiago. Noooosss. Se ferraram. Eu já tá aqui, moleque. Eu já tá aqui, meu parceiro. Mano, os moleques vêm, mas só mais tarde, porque eles tavam num bagulho de terra lá. Mano, o Renato e o Thiago foram gravar um bagulho de quadriciclo lá, eles atolou. Não sabia que eles tinham atolado, não? É, mano. Se ferrou. O Thiago falou que só vai passar na casa dele, tomar um banho de aveia. Fechou, então. E, ó, Letícia, esse seguinte, esse é o que é o mais legal. É muito mais animado. Olha, Renato, entendeu? Aquela molecada que não sabe usar a festa. Não sabe. É, então. Deixa eu lá pra comer. Mano, tô vendo? A festa que faz a nóis, meu parceiro. Mano, vamos comer essa carninha aqui. Ai, ai. Rapaziadinha, saiu a primeira carninha. É o primeiro a pegar, né, Boto? Ah, sempre, né? Nossa, Bruno, a tua volta de chão primeiro, senhor. Você viu o que o meu irmão tá colocando ali pra jogar? Vai. O Fifim é PS5, pai. Vai amassar? Eu amassava no mundo. Ô, Boto, você já... Boto, você é horrível, Boto. Ele é ruim. Não, Boto é ruim. Eu sou ruim que ganha de um campeonato, só tem tudo e tal. Verdade, você ganhou, né? Ah, o Boto é bom, mano. Cala a boca aí, Bruno. Ó, e é valendo o tapa, hein? É valendo o tapa, hein? É valendo o tapa. Cadê os meninos das lendas? Os meninos da lendas? Mano, já tá de noite e os meninos da lendas tá com essa lenda ainda. Tá vendo? Mano, eles vão perder a carne. Eu falei pra eles, agora que vocês são fantasmas, eles vão arrumar o problema. Arrumar o problema, né, Nath? Nossa, a Nath... A Nath, o modo monster dela aqui. Nossa, mesmo, sinceramente, você precisa ganhar o suco de acelora. Acelora? Como? Suco de acelora. É de queijo de suco? Eu vou falar pro meu pai. Eu vou falar pro meu pai. E qual doce, Eduardo? Gosto de leite. Gosto de leite? Gosto de pai é muito bom, hein? Gosto de bom, hein? Gosto de bom. Mano. Ixi, a Nath comeu tudo. Nossa, é tudo eu, né? Vou te dar uma opção, lomba. Ó, você, pai. Ó, gostosinha, né, Bruno? Segura aí. Gostosa. Oi, gente. Mano, eu vou guardar isso aqui pra Tirene e pro lomba, que eles não comeram. Nossa, que regime aí, Irene. Nossa. É proteína, pode beber. Não, mas tem um pique de gordura ali na beirada. Ah, essa beirada eu te dou. Vem lá, Irene. Lá, ele. Lá, ele, meu Deus. Vem lá, Tirene. Eu tenho culpa se vocês têm a cabeça suja. Vou contar pra ela, tem. Você nunca deu suas beiradas? Nunca. Deu sim, depois do beijo. Eita. Gente, pro céu. O que é rolar do clima? Eu beijo mesmo. Esse churrasco tá uma loucura. Mas... Olha toda a carne. Todo mundo que acontece, né? Hummm. Mano, que delícia. Bom, Irene. Maravilhoso. Bom, Nath. Melhor churrasco até hoje. Lombarda. Eu vou experimentar. Tá, pega ali então. Pega ali, meu Rolag. Pega aí, pega aí, moça. Pega aí. Opa. Vou colocar um pãozinho de alha agora. Que gosta de pão de alha? Tá bom. Esse pãozinho de alha é muito bom, pai. Tô dominando essa churrasqueira. Como é que eu percebi? Hum. A churrasqueira, ela é o tamanho ideal pra família. É. Tipo assim, com visita o banco já passou apertado. Porque eu coloquei três carnes aqui, já foi RappiTex. Já era. Já foi. Quero ver. Na hora que sair essa picanha aqui, ó. Ela vai dar uma sustentada na galerinha. Daqui a pouco vai ter linguiçinha e franguinho. Ó. Esqueça tudo. Hum, isso aqui tá até pronto. Gostou o anho. Gostou o anho. Mano. Nossa. Nossa. Não sei se esse pão de alha tá bom ou não. Olha. Ó. Chega pra ter que comer. Meu amigo. Vou colocar uma carninha. Tá bom comer então. Focinho. E ó. Hum. Vamos fazer churrasquinho. Deixar todo mundo chegar. Vocês já estão conversando com o Focan. Vamos botar comendo. Já já todo mundo vai chegar. Vou mostrar a casa pra todo mundo. Que pau, meu parceiro. Vambora. Rapaziada, eu tava cortando a carne aqui. Acabou de sair a picanha. Opa. Mati, vem cá, Mati. Vem cá. Olha o que a gente vai jogar a bola. Vem aqui, Lombardi. Vem cá. Vem, vem. Tá valendo sim. Mano, a gente colocou o videogame aqui, ó. Obrou agora, o time. A gente colocou o videogame aqui. E o Bruno fez um gol. Quando leva um gol... Nooooss. Não vale, vai. Não vale, não vale. Não vale, não vale. Não vale. Vai. Não tira. Não tira. Vai levar do mosca. Vai levar do mosca. Vai levar do mosca. Vai, Mati, só vez. Ai, matou. Vai jogar depois... Vai, vai, vai. Viado, não tem cumprimento. Nossa, Mati, que isso? Obrigadinho. Que isso? Tu vai jogar, eu vou arrancar teu braço, viado. Nossa, mosca. Que dedo é esse? Não, por isso. Vai dar pro quê? Mano do céu. Ó. Tô tirando as caixinhas aqui. Os caras jogando videogame. Mano, tá muito bom isso aqui, véi. Juro. Tá comendo, Letícia? Tô muito. Tá muito? Mano, eu vou botar uma batida de carro. Mano. Eu vou botar o fórum. Mano. O dedo mosca treinado, cara. Caraca, a gente não tem nível. O dedo mosca aqui, ó. Pau. Vou cortar essa picainha aqui. Mano. Selei. Ficou muito gostosa. Olha isso aqui. Mano, macia. Seladinha. Mano, que carne gostosa. Olha isso aqui. Meu Deus. Aí, rapaziada. Meu pai vai colocar luz na casa, ó. Porque aqui a gente percebeu que tava com pouca iluminação. Né? Onde que esse meu tá lá, ó. Agora vai dar certo, hein, mãe? Ó o pai, fez a gambiarra aqui, ó. Boa, pai. Mano, vem aqui, então. Eu vou botar o outro. Outro, topa? Vem, vem, vem. Vem, botou. E por que você tá bravo? Porque ele pegou seu time? Ele pega o meu time, ele não... Ele não ganha, ele sabe que não ganha. Seu time não, mano. Vai, vai, vai. Só toma câmera luz. Toma. Toma, viu? Vem, mosca. Vem, mosca. Vem, mosca. Sacaninha. Toma. Eu quero dar também. Não, vai, vai, vai. Aê, sem... Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ah, mãe. Ah, mãe. Ah, mãe. Já vai chegar a tua vez. Como você ficou quando, ó. Você ficou primeiro. Ah, mãe chegou. Aí, agora tem mais uma pra bater. Não sei. Pode, que nós vamos colocar assim. Vai, chegou. Ah, pai. Ali fora, hein, ó. É. Ali fora, apontado pra lá, pras meninas, ó. Nossa. Calma, segura aí. Não, pai, tá sendo meu cameraman, ó. A câmera luz. A câmera luz, ó. Eu pego a luz aqui, ó. Eu consigo gravar todo mundo aqui, ó. Ó. Sem luz, com luz. Gol! Vem cá, dolorado, vem cá. Espera aí, é gol, velho. Primeiro. Toma. Segundo. Toma. 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 Vamos chegar pra ver de bater. Agora é a terceira camada, hein. Vamos chegar pra ver de bater, viado. Sem perder a amizade, né? Demorou, demorou, pai. Tá com fome, bebê? Eu não acho isso, senhora. O cara, mano, o cara chegou tomando meu lugar de churrasqueiro aqui, pai. Eu chego cortando a carne. Tá tremendo. Mano, quer um barbecue? Vou sozinho, ó. Pega aí. Mano, come, come, come. Mano, tá bom demais, pai. Pô, coloquei as carnes. As minha comeu, todo mundo comeu. Não tinha mais ninguém pra comer, esperei. Tá esperando o cedo. Falta o Thiago, o Renato, os moleques, tudo. Renato, tá vindo. Acabei que manda com ele lá na casa. Ah, tá vindo já? Demorou. Tá com fome, irmãs? Quê? Tá com fome? Eu vim só pra comer, tô brincando. Mano, ó, tem carninha que acabou de sair. O frango já vai sair. Vou fazer uma picanha. Celadinha. Fica com a bicha, o asco do Léo. Nunca comeu? Vamos ver. É bom, hein? Bom? Tô fazendo uns franguinhos agora. E agora eu vou colocar um pãozinho de alho. Vambora. Olha isso agora, meu padrão. Pô, demais. Você tem que mostrar a casa do churrasquinho pra nós toda semana. Toda semana tem que mostrar a casa nova? Toda semana tem que fazer o churrasquinho novo. Entendi. Que graça. Mano, olha isso aqui. Mano, muito bom demais. Você tá doido, mano. Bom, rapaziada. Já lavei a tábua de carne de novo. Mano, todo mundo já comeu. Agora eu vou fazer essa picanha aqui, meu parceiro. Mano do céu. Limpei a tábua. Já tirei todas as coisas que tinha aqui na grelha. Só tem essas duas lindecinhas que eu joguei pro canto. Mano, agora tô com a grelha inteira pra mim. Os moleques, tá tudo jogando. Joguei, hein? Aqui, ó. Quem tá apanhando? Ah, o Boto, pra você. Ô, Boto. Não é eu não. É o Bruno, velho. Cadê? Vamos ver. Ah, também? Cadê? Cadê? Esse time que nunca pegou, velho. Vamos ver, vamos ver. E as meninas, tá tudo fofocando. Mano, olha o grupo de mulheres que tem ali. Mano, só tá vindo. Ó. Oi, chegou mais de pertinho ali pra ouvir, ó. Oi, Tirene. Dá um zoom na cara da Tirene. A gente tô? Oi, eu não vindo. Oi, ela. Meu Deus, essa fofoca tá boa demais. Oi, tô vendo vocês aí fofocando, viu? É o desafio das mulheres até hoje, né? É o desafio das mulheres? É o desafio das mulheres. Mano, esse desafio das mulheres, gente. Olha. Esse desafio das mulheres, deu o que falar. Deu um treteiro naquele lugar. Que olha. Agora vocês são amigas. Agora é. Agora vocês também. E por que você não foi, Vans? Agora você não quis brigar, não. Ah, entendi. Meninada, vou fazer a picanha agora. Vocês querem pão de alho? Pão de alho e picanha? E a Glaucia? Olha o que a Glaucia acabou de trazer pra nós. Olha o que a Glaucia trouxe pra gente, ó Glaucia. Você e seu marido tem que vir mais em casa. Olha isso aqui, meu parceiro. Mano, na hora que o Thiago chegar, aqui em casa. Mano, ó. Um oito. Mais um oito. Isso aqui, moço. É o terror dos nutricionistas. Ah, vai ao cobre. Olha isso aqui. E ele disse que vai treinar amanhã às nove da manhã. Eu vou treinar com você amanhã. Amanhã. Ó. Boxe agora. E eu vou lá com esse C. Você vai tomar um golinho? Você vai. Não vi nada de aula. Não vi nada de aula. Nada. Então vamos virtual outra pessoa. Ô, Bruno. Oi. Quer tomar um golinho? Eu tô nos efeitos de tomar remédio. Entendi. Você tá usando muita bomba. Não, entendi. Passou o bioprinho. É. Não. Entendi. Coronado? É nóis? Eu também tô tomando remédio. Ai. Sendo os outros, né? Cadê? É só cortar? É só cortar. Se você cortar errado, a minha picanha é... Nananananananan... Ah, igual o zero. Ô, Zé. Ô, Zé. Bonitico, né? Ó. Coisa boa. Deixa eu fazer. Vai. Deixa eu fazer. Você tá me dando agonia. Então vai. Deixa eu... Você tá fazendo muito fino. Você vai fazer um serviço aí, que é segurar a cama. É isso. Isso. Olha o serviço que eu faço no seu serviço. Mano, olha isso aqui, rapaziada do céu. Você quer bem de pertinho, assim? Bem de pertinho, ó. Assim, ó, bem de pertinho? Um pouquinho mais de longe. Um pouquinho mais de longe. Mano, mano, acho que o universo é muito bom. Olha isso aqui, pai. Olha isso aqui, meu Deus do céu. Rapaz. Rapaz. Ó. Pior que esses vídeos que você faz assim, ó, que grava assim, ó, com a minha viada Dá uma vontade de comer, ainda bem que eu tô aqui pessoalmente. É, mano. Rapaz, dá uma vontade de comer. Tá gostoso. Esse vídeo que eu faço, depois eu assisto com a minha mãe. Não dá água na boca? Amanhã, eu fico assim, mano, eu queria voltar no tempo pra comer, do jeito que eu tava comendo ontem. Porque, né, dá dois vídeos de comida, rapaziada, dá muita vontade de comer quando eu posto vídeo no YouTube. Você é louco. Delice. Quanto é esse pedaço. Tem falta, falta o Renato chegar? Mano, Renato e Thiago. Mas, meu Deus, que é uma pecanha. Tá, tá, tá. Nossa, falta o Thiago e o Renato, né? Uhum. O Guinho, ele vazou, que ele tava vazado. Aí, chega todo mundo, mas falta o Renato. Eu tava esperando ele até agora fazer as pecanhas, mas o vídeo que não me enrolar. O Thiago chega nunca. Chega nunca, meu Deus. Esse é aquele vídeo seu de 45 minutos, né? É. Ah. Esses é esses vídeos de 45 minutos. O Thiago, enquanto eu tô fazendo a carne aqui, já vai pegando uma pizza, já liga lá pra pizzaria. Vai fazer uma pipoca, tá ligado? Mano, vai ficar à vontade aí na sua casa, mano. Faz seu rolê aí, que eu tô fazendo o meu. Só dá um seu rolê, né? Só dá um seu rolê. Mas, tipo, coloca o meu vídeo aí pra xixi, mano. Ô, Léo. Oi. Aqui. Toma, Arthur. O que é isso? Esse aqui ele tem que tomar dois, já. Tem que tomar dois petelecos. Toma dois, toma dois. Deixa eu ver. Deixa eu ver se valeu dois. Que bom. Aí, gravar, gravar. Já saí. Uou! De bicicleta! Vai, já vai, já vai, já. De lado, assim. É um frisinho, velho. Nossa. Vai, de bicicleta, Bruno. Vai, vem. Dá um abraço. Sem choro, seu comédia. Tomou, tomou. Tomou, mano. Vem bater no grano. Ô, não pegou. Vem bater no grano. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Agora você tá aqui. Agora você leva gol. Bate. Vai. Bate neles, Zé. Bate neles. Bate neles. Você não bate. Vai, bate neles. Boa. Chama. Olha quem chegou ali. Bata, parceiro. Fala boa. Nem foi na CB Line. Mas também. Olha a hora que você chegou. Você já fez oito picanhas. Tô quase acabando a carne. Tô acabando a carne. Tá acabando a carne, já? Mano, de verdade, minha mãe. Olha só essa picanhada. Toda nossa, rapazada. Por favor. Meu Deus do céu. Moço do céu. Ó, você conheceu a casa desse ano já? Já. Mano, gostou? Maravilhoso. Obrigado por ter gostado também. Mas eu não mostrei pra ninguém. Viana, não. Viana, não. Viana, não. Porque o que eu ia fazer? Ia mostrar pra todo mundo. Aí eu ia mostrar pro outro. Ia mostrar pra todo mundo. Agora eu vou mostrar pra todo mundo. Agora eu vou mostrar pra todo mundo. Pai. Mano, pra você eu guardei. Eu não tava esperando o rato chegar com essa picanha? Não. Não assim. Não assim. Não assim. Não assim. Não assim. Mano, esse bagulho tá muito bom. Não assim. Perninho. 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 Demorou. Demorou. Quato hora eu comei de ócaro dele lá. Passou. Passou aí. Passou aí, ó. Meu Deus, família hein, ô boto! Ai, tá jogando até agora. Perdeu, perdeu no GOME. De verdade, mesmo? Fala, de verdade. De verdade, de verdade, mesmo? Vai ser a melhor picanha que eu vou comer. Agora ele quer ficar só com o Renata. Até agora o Renata não tava indo e ele tava amigo nossa. Ah, é disso. Já tô com medo. Só de ser só linguiça, até agora né, Renatinho? Renatinho, é picanha, né? Ô Renato, olha o que ele tá falando isso aqui, ó. Oi? O cara perdeu um... Fala a verdade, o cara veio aqui. Eu vou mostrar essa parte pro Renato. Mostra lá. Mano, o papo das meninas ali. Mulheres. Ué, o barulho é doente de nascimento. Eu tô guardando a menina em sério. Mano, olha isso aqui. Não, mostra lá as picanhas pãozinhos de anora que sai tudo isso aí, ó. Chegou. A picanha lá atrás, mostra lá também. Mas aí a câmera vai assar junto. Uou! Olha rapidinho. Olha quem chegou, meu padrão. Bem na hora. Olha, Piquito! Mas cê chegou certinho, bem no final. Hã? Chegou bem no final. Chegou bem na hora. Tem oito horas ainda. E aí? Oi! Que bom o nome? A carinha dela. Oi, rapaziada. Você queria vir ver ou cadê? Vai pra galera. Oi, pelo menos. Vai, sai batendo na mão de todo mundo. Cadê o cheiro? Cadê? Cadê? Mano, coloquei a picanha agora pra você. Eu sabia que você tava vindo agora. Como você sabia? Ah, mano, tá ligado, né? A sua demora é... Olha lá, o seu amigo lá. Ah, eu sei ele. Oi, princesa! Dá um beijo no tio Léo. Dá um beijo. Vamos lá na piscina daqui a pouco? Posso? O quê? Eu tenho outro aniversário pra ele. Ah, eu não tô deixando pra você não. O nome dela é Zoe. Passa a mão nela. Ela é bozinha, ó. Viu? Gostou? Tá com fome? Não. Não? Então, mete o pé daqui, vai. Ah, carvão, Zé. Carvão, Zé. Ah, entendi. Olha isso aqui. Que pãozinho de alho mais velho, esse. Mano, a hora que você tirar é... Ó, você vai por ali. A hora que você voltar é que é morto. Essa é a lei do pão de alho. Como é que é? Sem muita gordura do meu corpo. Pera, tá aqui, ó. Pãozinho de alho pra você, meu parceiro. Uh! Manda, manda. Manda aqui no pataco. No pataco? Tá apagando, churrasquinho? Acabou de soltar uma cartinha ali, ó. Na churrasqueira. Cartinho do pão de alho? Cartinho aqui, ó. Você quer quantas vezes? Manda aqui, ó. Manda, manda cartinho gold. Quatro vezes. Isso! Caralho! Forro! 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 Se quiser, eu divido o pão, viu? Se quiser, tem potinho de ouro também aqui, ó. Potinho de molho? Potinho de molho. Não quer dar não, boto. Pelo amor de Deus. Ô Zé, não sai nunca, Zé. Ô Zé, vai sair agora, Zé. Tá fazendo. Aí eu fico aqui esperando, né? Fico segurando a câmera só jogando. Só jogando, só jogando. É desse jeito que eu gosto. Pega com esse aqui, meu patrão. Nossa, mano. Gostosinho. Quer um desse? Ó, linguiçinha, pão de alho. Ó, já veio um combo. Opa, tomou. 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 Quer um desse ou... Preciasse? Pão de alho. Pão de alho. Tá gostoso, menino. Eu quero, papai. Adeusinho. Vai cair na minha poupa isso aí. vou também vou me levantar. Ó aipto. Já ia o proportionso. Cair com dinheiro. Oi. Bustou o cabelo? Pão de alho. Peraí. Poda. O que? Mentira. O quê? Foi hoje que docinho Conceiro Coelho. Não, eu vou parar de pé. Vai nunca mais. Olha aqui, pão prefeito. Mano, eu juro que eu tô tentando beber esse copo desde na hora que eu cheguei. A de alho. Você não tem que tentar você não tem que beber mais? Você tem que tentar você não tem que mais pre seemar? Você não tá parado beber. Hum, cê não sabe o procedimento? Não. O fumante, ele compra a cartela de cigarro e não fuma. Eu comprei dois whisky, tô aqui olhando pra eles e ela não comprou. Comprou dois whisky, montou um copo. Eu não posso, não bebe, não bebe. Com um cara que tem oito conveniências Londrina, empresário, pensem. O cara que quer parar de fumar, ele compra uma cartela de cigarro? Não, ele tem longe dele, pai. Ele tem que parar de beber. Olha aqui ó, desde dezembro, sem uma gotinha de álcool aqui ó. É uma vitória. É uma vitória, pai. Sem uma gotinha de álcool, eu não preciso disso. E o Leon tá se tremendo lá, ó. Ué? Eu sou você, eu fiz Twiggler. Ah, ai, 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 ai. Esse aí é o famoso. Tipo, eu não posso ter doce em casa. Perdoce. Já era. Aí você vai comprar. Não, é o famoso perca de tempo do dentro da cenestra. Vai dar resultado. Vai dar o store, pelo menos. Vai dar o store, não é não? Vai dar o store, porém. É, ele motivou a cara. É, ele tá tomando zonha, cara. Não adianta. Eu perdi um quilo aí dessa desgana. Por que? Olha, um beijosão. Cara, eu não pego, eu como, cara. Não acredito a ele, não. É? Ah, é, Thiago? A gente tava no barro junto, cara, hoje. Caramba. Bebeiro do mesmo, vem fruto da mesma terra. É, é. Ele é louco. Ele é louco. Ele tá louquinho pra beber. Tá louquinho pra beber. Tá louquinho pra beber e não tá sabendo pedir. Ó, dia sete é o seu aniversário. Cê fala, né? Cê fala. Cê fala, dia sete é o seu aniversário. Ah, tá, tá. Eee. É o fogo. Primeira vez que tá no fogo, que tá falando uma coisa. Vai soltar a cartinha agora? Rapaziada, agora a cartinha tá ficando, hein? Olha aí. Aumenta a banca aí que vai fechar. Vai fechar. Fecha e fecha, fecha e fecha. Pagou. Não, pagou. Pera aí, pera aí que caiu mais um bolo. Será que fecha? Será que fecha? Mano, um bolinhozinho. Mano. Jogou a cartinha. Jogou a cartinha, rapaziada. Fechou. Fechou. Eee. Será que cai na hora? Deixa eu ver. O Léo começou com o pataco. Esqueça tudo do meu parceiro. Mano, olha isso aqui. Que coisa linda, mano. Olha. Rapaz. Picanha. Picanha. Ô, Bozo, quer pegar daqui? Tá quentinha. Vou pegar daqui, né? Pega daqui, ó. Pega quilomba. O que é? Essa cartinha passa a cartinha? É. Só enchendo o saco. Ô, pome enganado. O quê? Pome enganado. É contrapilé. Pelo churrasquinho. Ele só ameaçou, não soltou a cartinha, não. Não, não é cartinha da picanha. É cartinha do contrapilé. Ele só ameaçou, só ameaçou. É louco. É laranjinha. Soltou laranjinha. Não. É churrasco de um minuto, gente. Churrasco de um minuto, gente. Churrasco de um minuto. Churrasco de um minuto. Churrasco de um minuto. Não tá pagando? Churrasco de um minuto. Não tá pagando? Eu sei que não tá pagando. Eu paguei R$100 nos seus carnes aí, peraí. Mas não fala que é picanha aí. É ponta. Cê viu, né, gente? Montei o bagulho, hein? Estudo. Chega o rolha de poço que não bebe e fala móvel do lado. É. O rolha de poço. Rapaziadinha, tá rolando churrasco ainda mais. Eu já larguei mão. Mano do céu. Tô duas horas e meia já na churrasqueira. Vim aqui agora curtir o rolezinho. E aí, Pérola? Tava com saudade da tia Nath? Sim. É, né? Agora me lembrou da minha assistência. Tava com saudade da tia Nath? Me chamou pra ir na casinha, brincar. Faz um convite pra ela ir lá. Convida a tia Nath pra ir na sua casa, brincar na casinha. Ele nunca me chamou, Pérola. Faz comidinha pra ela, faz um negócio virtuoso. Tem comida. Tem comida? Eu vou querer ir então. Quando a tia Nath for eu posso também? Sim, pode. Ah, então tá bom. Bate aí. Nossa, tá usando ela agora. Pérola é um gato. Pérola é um gato. Pérola é um gato. Pérola é um gato. Tá louco mesmo. Vamos fazer aqui aí, caralho. Fica de boa. O Thiago tá indo agora, rapaziada, porque ele tem um compromisso que ele já tinha marcado. Esse rolê que eu fiz hoje aqui de inauguração da casa da minha mãe foi de última hora. Eu mandei no grupo e falei, rapaziada, vou comprar carne, quem quiser cola. E mano, veio geral, velho. Veio geral. Obrigado por ter vindo, mano. Depois que mais tempo eu te mostro a casa. Tá bom. A casa é a parte de baixo, a parte do meio e lá a parte de cima. É, é grande, é grande, é grande. E você gostou? É compacta, né? Tipo assim, ó... Ali os caras ficam jogando jogo game, aqui os homens ficam fazendo churrasco e as mulheres ficam fofocando. Tipo, mano, e se tivesse muito calor a piscina tá aí. Mano, é tipo tudo bem... Bonita casa. Bem distribuída, né? Mãe tá, como se diz, mãe tá estourada. Ah, tá, esquece, mãe. Tchau, gente. Vem. 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 Tá voltando alguma coisa aqui? Aham. Vamo ver se cabe um copão? Vamo. Vamo então. Vamo então. Vamo fazer um copão aqui, rapaziada. Oi? Acabou a festa? Vem. Só pro Thiago. Só pra mim tá do lado. Mano, a gente tá montando as marguilhas agora. Esqueça tudo, minha tropa. Isso, boa, Bruno. Faz aí, Bruno. Não aguento mais, né? Tô duas horas de pé aqui. Quero fumão. Sim, mano. Você é o dono da casa. Isso. É o dono da casa normalmente. Não, essa eu tenho que fazer. Pô louco, mano. Essa não tô... A gente no ponto tá morta. É, não. Essas todas eu tenho que fazer. Essa que tava pronta. Demorou? Cuida aí, Bruno. Cuida aí, mano. O Bruno é a churrasqueira ali. É nóis, Bruno. Tamo junto, Bruno. Ô, louco. Fica aí, caralho. Você vai cuidar da churrasqueira. Agora eu já queimou no tramo. Então, cuida. Não. Cuida, Bruno. Casou com... Casou com... Cantão? Portão? Casou com... Quero fazer isso aqui faz muito tempo. Aí, rapaziada. Firme, firme. Montamos uma arguilha aqui agora. Ô, acabei de tirar isso todos. Chegou. Passava de palco, Jorge. Mano, de verdade mesmo. E ta queimando um franguinho ali, mano. De ideia mesmo. Deixa ele lá. Deixa o franguinho na panela. Funcionário do mês da casa dá uma prevenção, né? Aeee! Uma prevenção? Cara, que Deus to feio no seu coração. Dinheiro! Um carro? Seu pai vai ganhar então. Ah não, seu pai não, pô. Seu pai colocou quatro carros na mesma vaga, viado. Quatro carros na minha garagem mesmo. Quatro carros na mesma vaga. Mulher me detesta. Mano, minha Lamborghini, rapaziada. Ficou por último na vaga. O Elton colocou 18 carros na frente do meu carro. Não conseguia sair nunca mais. Coisa boa? Gostou? Top demais. Top, né? Um ambiente gostoso. Socialzinha gostosa, né? Rapaziada, tudo aí comportada. Tá vendo? Era disso que eu tava falando. Piconha sendo servido. Aí, mano. Precisava de um cara pra trabalhar também. Tá ligado? Eu vou fazer um copo de uísque pra nós. Aí, já cagou. Aí, rapaziada. Acabou de sair franguinho. Mano, come aí. Vem cá, Jotinha. Me dei, papai. Me dei. Ó, isso aí é picanha, coisa boa. Pãozinho de alho. Agora tá com você, Thiagão. O melhor. Deixa comigo. Ó, tem mais picanha ali, ó. E se você tiver mais fome, vem contra aqui ainda. Coisa boa, pai. Ó, Nath. Fiz pra você. Obrigado. Alguém quer pão de alho? Sim. Quer pão de alho? Quer pão de alho? Querem? Tá bom, então. Faz tequila pra mim. Tem tequila, mãe? Tem. Quer que eu peça? Me deloquei. Quer que eu peça? Oi. Oh, meu Deus. O que você tá fazendo com a minha mãe? Tá vendo? Meu Deus. Hoje tem que comemorar, porque é o primeiro churrasco da casa nova. Eu chamei todo mundo de última hora. Todo mundo veio. Agora fica me perguntando. Hã? Se eu não tivesse se trombado hoje à tarde, me chamaria? Quem se tromba? Não, se a gente não tivesse visto, eu acho que não. Porque foi muito do nada. Eu chamei quem tava na minha vista. Eu tô sendo sincera, eu não sabia. A mãe não sabia. Eu fui no churrasco em casa. Aham. Eu fiquei sabendo. É enxergar. Não. Pelo Fabrício. Aham. Tô aqui no churrasco na tua casa. Eu não vou na casa fazer um negócio pra pedir pra ele. Porque o Léo vai me chamar os bichos pra fazer o churrasco aí. Eu falei, o quê? Ele me mandou um áudio. Eu falei, não tô sabendo. Aí tu falou, mãe, vou fazer um churrasco aí. Mãe, tu sabe como ele tava oferecido lá na casa? Não, não. Eu cheguei aí, rapaziada, vai ter churrasco na casa da minha mãe. Brota todo mundo. Vem. Eu cheguei ali, Nath, e você também? Vá. Vem, 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 vem. Eu falei, vem todo mundo. Vem todo mundo que eu comprei carne. Vem pra ele essa, Nina. A tua mãe tá sabendo isso. Foi. Foi. E o pior é que eu falei assim, eu achei que era meme. Eu falei assim, ainda manda mensagem. Ele assim, Nath, você vai, né? Olha, eu achei que era meme. Porque ninguém nunca pediu uma boa churrasco assim. Sério? Não, eu falei, não, é sério, eu tô indo. Tipo assim... Eu falei, gente, foi no vídeo só, nada a ver. Você viu que era só pro vídeo aquela hora? Não sei. Não, era sério. Eu digo assim, quando acontece isso é muito legal. Por quê? Dá certo. Agora se a gente tiver combinado... Não dá certo. Não dá certo. Tá certo. Eu tava no meio do treino ali, tomei banho. Tá certo que eu tô aqui fora. Ó, eu sempre... Ó, Nina. Eu sempre te chamo o Leonardo pra sair. E o Leonardo, não, Nath, não. Aaaaaaah. Eu duvido. Eu duvido também. Eu vou mostrar minhas conversas aqui, gente. Ah, você vai jogar o meu truque contra mim? Mano, e o rolê, ó. Tá fofocada lá e aqui é fofocada aqui. Aí ela pegou... Aí eu tirei pra foca e falei, meu Deus, eu nunca vi desse tamanho. Eu falei, caramba. É muito pequeno mesmo. É só a metade. Quando ela viu o resto, ela falou, caramba! É pequeno mesmo. Eu nunca vi uma espada desse tamanho, porque eu comprei uma katana desse tamanho. Ela falou, você tem outra espada? Eu catei uma outra espada. Ela falou, caramba, essa é um pouco menor. Aí a gente começou a brincar de espada. Ué? Ué? Você tava brincando com quem? Não, só pensando em esteve. Ela tinha barba? Hã? Ela tinha barba? A espada? Isso. Aí ela catou e enfiou a espada... É... Acabou enfiando a espada. Ah, e você? Não, pegou sem querer. Só a cabecinha na espada. Aí eu falei, caralho, mano, tira aqui. Aí eu catei aqui, fiz assim e enfiei a espada nela. Ah, ele? E aí começou a pena, cara. Ela ficou brava. Ah, sem o estilo. Ah não, acontece. Já aconteceu comigo também, né? Você dá uma espada na pessoa e te dá uma espada... Tipo assim, só que quando eu tava brincando... Quando eu tava brincando, era pra uma katana. Pequenininha, tipo... Ah, era. Pra quem quiser. É, ué. Vou levar isso aqui lá pras mulheres. Tira o bagulho e ela... Começou amanhã cedo, participou e não parou na época. Aí meninas, pãozinho de alho... Pra vocês, pega aí, ó. Tá com fome ou avança? Agora você tá com vontade. Tá com fome ou avança? Quase um pouquinho de prato. Lá no tempo não tinha comida, não. Não? Tá, tia aí. Obrigada, amor. Tá. A tequila vem, né? Vem, vem. Que tem que ter mais dias assim, Leonardo. Viver na vida longamente. Tá vendo? Eu acho. Eu também acho. Tipo churrascão, vem na minha que é sucesso. Tipo uma vez por semana. Não, eu falo pra vocês também. Não, é de boa. Não. Vem pedir muito, Nina. Uma semana aqui e outra lá em casa. Vem, pode ter na minha casa. Vem, pode ter na minha também. Vem, pode ter na minha casa também. Vem, pode ter na casa da... Claro, irmão. Tô gostando dessa conversa aqui. Tá melhor do que a conversa de espada do Renato lá. Só mentira. É um tal de enfiar espada nela e ela enfia espada nele. Gente, que isso? Mas eu fiz, cara? Não sei. E essa história nem era sobre espada, tá bom? É. Eu imaginei mesmo. Ei, Gi. Ei, Léo. Como é que eu tava vindo? Casa nova da minha mãe? É, minha mãe. Da minha mãe? Da sua mãe. Mentira, minha mãe tá morta. Não, mas pera aí. Calma aí. Que bom que você veio, Gi. Tá no trabalho? Claro, né, Gi. Sempre que eu tava. Sempre que eu tava. Gabriel, Gabriel. Oi. Sabe que ele usa isso daqui pra fazer o marketing dele, né? Eu sei. Porque, ó, ele tá sempre que tá no trabalho. Ele escorrelou. Mas o dia que a gente saiu, o pai PodParts também tava usando. Eu tava, né? Mas a gente tem fechado um serviço, né? Agora a batada é grandão. Eu tenho fechado muitos trabalhos, cara. Você tem atenção. Obrigado, gente. Oi, Gi. Oi, Gi. É verdade. Oi, Gi. Se você ficar nessa roda aqui, só tem desafio das mulheres e bagulho louco e... Boa linha da boca. Tô sentindo cheiro de um risco. Uhum. Vai na minha boca, ó. Ah, lá, 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 lá. Gabriel já beijou o ponto. Pra beijar você... É mesmo? Oi, Gi. Oi. Seis horas da manhã, o que você falava pra nós? Acorda, 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 meninas! Acorda! Brasil! Hurra! Desse jeito. Meu diabo. Mas ninguém acordava tarde aqui nesse lugar. Não, todo mundo acordava, né? Vou falar um dia, Léo, que sinceramente... Ele acordou a gente sete horas da manhã. Sabe que era pra começar a gravar? Oito! Isso é culpa de quem? Mas não sei como você vai andar pra mim. Você tá terceirizando. Tem algum lugar ali. Renato ali. Renato, Renato. Renato, Renato. Não, minha filha, eu fui certinho pra seis, era sagrado. Mano... Que arraba. Quando o sono começava a ficar deles... Se acordava. Brasil! Uhum! Chegava buzinando, despertando tudo. Olha quem chegou aí, ó. Chegou. Chegou. E aí, meu querido? Maravilha, Léo. Onde você tá? E aí, meu querido? Mano, uma coisa que eu tô achando muito da hora aqui na casa da minha mãe, que é o seguinte... Mano, tá todo mundo conversando. Tipo, fazendo churrasquinho, tomando gole. Quem bebe, bebe. Quem não bebe, tá tomando Guaraná. Tá ligado? Os moleque tão ali jogando videogame. E aí, o churrasquinho acabou? Todo mundo tá comido? Aí, ó. Ô, Gê, vem comer aqui, ó. Mano, fizemos todas as carnes, todos os pão de alho. Tá tudo assado, todo mundo já comeu. Ó, de verdade mesmo, aqui tá... Top. Top, né? Escuta o cheiro, escuta o cheiro, ó. Ó o cheiro, ó. Escuta, escuta. E aí, meu querido? 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 Ó, de verdade, o ambiente dessa casa eu achei muito top, porque... Enquanto o mano tá fazendo churrasquinho aqui ou tá jogando videogames, eu fofocando... Mano, tá tipo, tudo... Olha como é que ficou completo a hora que o voto chegou, olha. Ele brincheu aqui tudo. Dominicano, voto. É, cara. 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 Vai, derruba, derruba, derruba. Conca, 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 conca. Tem um amigo meu que falou assim, ai, quando o aparecredista ergueu, eu tava lá ensinando uma mentira. Eu tava ali na cozinha, comendo pico ali, cara. Gostaram? Tinha um aparecredista muito louca lá. É, gente? É. É. Vai dormir na sala. Vai dormir na sala. Vai dormir na sala. Mais um dia normal. Mais um dia normal. Não, não. Hashtag magoado. Laga nos peitos da paraquedista, gente. É, viu? Eu não queria confusão. Fala da Argentina, cara. Da Argentina? Fala lá. Eu quer que eu corte um travesti argentino? É. Opa. Tem que falar dos bagunhos. É mentira, gente. Eu gosto de travesti. Eu acho. Eu não lembro. Aquele dia foi louco. Aquele dia foi louco. Mas eu sempre soube que era gay-mildo mesmo, sabia? Ah, gente. Quem falou pra você? Quem falou pra você? Tá tirando? Aqui é Brasil. Ai. Olha os caras, os caras fobocando, ó. Ah, eu vou contar de Guaravera então. Opa. Olha essa história. Olha a Vera. A gente não mora lá em Guaravera. Olha lá. Olha lá. Olha lá. É o sígio dela que nós somos então. O que você fez em Guaravera? Você não ouviu falar a lenda da ex? Olha lá. O que é que você vai fazer em Guaravera? Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Eu não sei, mas ele ia lá. Vai lá. Ô, Gê, eu ia te mandar mensagem se eu não vim pra cá hoje. Nossa, ele engoliu até seco ali. Ô, Gê, é melhor que você ir embora. Olha que ele tem que jogar embriagado. Ontem, pai. Que isso de Guaravera, filhão? Foi esse que a bonita curtiu. Feliz aniversário. Meu, é isso mesmo. O boto é foda. O boto é foda, faz intriga. Alô, Priscila? Ah, vai. Fala da Argentina, vai. Alô, Priscila? A Argentina é ele que... Ah, vai, né? Você queria pegar as cucarachas tudo lá, cara? Uou! Mentira, hein, velho. Ele chegava assim, nós termina esse churrasco, velho. Não, agora tá ficando bom. O velho chegando lá primeiro e falou assim. Olha, senhora, me gusta las cosas tantas de fazer assim. Tu falava assim, cara. Nuno, o que é que chegava desconhecendo? Ficavam jogando chato mesmo com as velhas, assim. Olha, mano, isso é em Brasília. Aqui em Brasília, nós dissemos... Comendo o Trafé com o Argentino, você vai ver. Olha, pai! O que acontecia em Vegas, ficava em Vegas, né? Tchau, tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto